O número de escolas da rede estadual que funcionam em tempo integral no estado vai aumentar. É que 28 novas unidades de ensino vão passar a funcionar com este modelo no ano que vem. O anúncio foi feito hoje pelo governo. A proposta do governo é implantar o modelo de ensino integral em 28 escolas da rede pública estadual no ano que vem. Destas, 13 vão funcionar com carga horária de 9 horas e meia, sendo 3 voltadas para a educação rural. Outras 15 terão o ensino técnico integrado ao ensino médio com 7 horas de aula. Com isso, novas vagas serão ofertadas no ensino público. Nós estamos dando um salto com relação a oferta de educação em tempo integral. Em 2020, nós vamos abrir 28 novas escolas. Neste ano, nós abrimos 4 novas escolas, então são 32 novas escolas, 11 mil matrículas em dois anos. E é o mesmo número dos últimos 4 anos. Então, isso mostra nosso compromisso com a educação em tempo integral. O novo modelo é uma forma de enfrentamento à desigualdade social apontada pelo governador como o principal problema no país. Além disso, atrair cerca de 25 mil alunos do ensino médio que estão fora da sala de aula no Espírito Santo. E ampliando a qualidade da educação, amplia as oportunidades, a redução da violência, reduz a desigualdade de renda e de patrimônio. Então, a educação é um instrumento que nós temos para gerar oportunidades. A continuidade no crescimento do ensino público também é uma meta que deve ser atingida nos próximos anos, segundo o governo. O recurso humano já existe, o que vai haver é uma adequação em termos de carga horária quando isso for exigido. E a reforma da rede física quando isso também for exigido, mas já dentro do nosso programa previsto em orçamento de reforma da rede física escolar, das grandes obras, acima de 2 milhões de reais. Ao todo, 64 escolas do estado vão ter o ensino integral até o ano que vem. Já os profissionais que vão atuar nas unidades terão extensão de carga horária. Nós vamos suprimir a gratificação hoje de 40%, que existe apenas no tempo integral, para que com esse recurso nós ofereçamos condições de trabalho para os diretores e para as equipes gestoras, tanto nas escolas de tempo integral que vamos abrir, dobrando o número que hoje existe na rede, em apenas 2 anos, e nas outras escolas, as de grande porte, de tempo parcial. As novas escolas de tempo integral irão somar as que já existem hoje. No total, em 2020, o Espírito Santo terá 64 unidades de ensino da rede estadual nesse sistema, com carga horária de 7 e 9 horas e meia.